Oi pessoal, meu nome é Cecília Sara, faixa preta, primeiro dano. Hoje eu vim mostrar para vocês a saudação em pé de Turek. Vamos ficar com o corpo estendido, olhando para frente, apoiar as mãos na lateral das coxas e, reverência, nós vamos fazer a saudação abaixar levemente o ombro. Ok? Ok? Vou negar a mão. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal da educação. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Lembre-se também de se inscrever nos canais de nossos parceiros. Educação Empatinga